Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Começando mais um vídeo e dessa vez um vídeo muito especial, que é sobre a cidade de Paraty. Pois é, estamos aqui em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro e queremos passar alguns dias nesse paraíso que está bem aqui, entre mar e montanha, num lugar privilegiado, coisa mais linda. E já começamos esse vídeo aqui num momento muito especial, que é o fim de tarde, um momento que vocês sabem que a gente gosta muito e vamos mostrar para vocês coisas incríveis nesse episódio. E aqui é um verdadeiro paraíso mesmo, porque tem praias, tem cachoeira, tem muita beleza natural, uma gastronomia também muito rica, mas eu acho que além de tudo isso também é uma cidade com uma história muito rica, né? Então eu acho que diferente de outros vídeos, nesse vídeo a gente vai inserir um pouquinho aí da história também aqui da cidade de Paraty. É isso aí, então vamos aos nossos passeios, vamos para mais um episódio que promete muito, vai ser muito especial. Estamos num lugar paradisíaco e já começamos o episódio aqui num momento que é muito típico daqui. Paraty tem ruas históricas construídas por escravos, né? E é ruas de pedra, né? Exatamente. Ruas de pedra aqui no centro histórico. Na beirinha onde você pode ver, olha só, olha só essas ruinhas de pedra e Paraty tem uma coisa que poucos lugares tem, que é o alagamento dessas ruas na maré cheia, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Dá só uma olhada, pessoal. A rua está completamente alagada, a gente viu passar um carro aqui agora há pouco, mas tem que ser corajoso, né, amor, para passar aqui. Tem que ser corajoso, né? Olha só, isso aqui é uma rua, tá, pessoal? Não é um rio, não. E o mar está lá atrás. Vamos lá, vamos começar o nosso passeio por aqui. Bom, pessoal, e por que que também é difícil, né, não falar um pouquinho da história? Porque a história do Brasil passa aqui pelas ruas de Paraty, né? Aqui a cidade já teve o ciclo do ouro, o ciclo do café, o ciclo da cana-de-açúcar também. E atualmente, né, a cidade está vivendo aí o que falam ser o ciclo do turismo, porque é um dos destinos mais procurados também, né, aqui pelo Brasil. É uma cidade muito fofa, né? Não, é muito linda. E aí é um dos destinos mais procurados, porque se você for parar para pensar, está perto do Rio, né, da cidade do Rio, está perto de São Paulo, está perto do interior aqui de São Paulo, está perto de vários lugares. E realmente a beleza que tem aqui é uma coisa, assim, incrível, impressionante. É uma coisa única. É única. E a cidade de Paraty, pessoal, ela teve a fundação dela mais ou menos em 1667 ou 68, alguma coisa assim, não me lembro exatamente a data, mas é mais ou menos isso aí. Com muitas datas. É, mas o fato é o seguinte, pessoal, ela tem uma importância muito grande, como a gente falou, né, a história, porque no século XVIII, né, ela passou a ter o escoamento, né, das pedras preciosas que vinham do estado de Minas Gerais, né, para cá. Foi aí que surgiu o caminho velho, né, que é a estrada real, o caminho velho, que é o caminho que essa mercadoria fazia até aqui a cidade de Paraty. E, por isso, ela tinha uma importância muito grande, porque daqui ela escoava, né, para a Europa. E, até uma curiosidade muito grande aqui, as casas aqui de Paraty, elas são assim, ó, elas têm, elas não têm portões, elas não têm garagem, não tem nada disso. É só porta, janela, né, e só. É uma característica de todas as casas aqui, né. Uma do lado da outra, e sacada também, varanda. Exato. Você não consegue ver nada do que está acontecendo dentro das casas, porque isso é uma característica que foi, que determinou, né, a arquitetura da cidade, por conta justamente desse ciclo onde a cidade recebia essas pedras preciosas e sofria muitos ataques piratas, né, muitos saques, muitos roubos. E aí foram construindo aqui as coisas desta forma, por quê? Porque quando eles viam que a cidade podia estar correndo o risco de ser roubada, fechava-se todas as portas, janelas, e não dava para saber o que tinha dentro das residências, o que estava acontecendo. Então, essa é uma característica muito grande aqui da arquitetura de Paraty, né, que foi determinante por conta da história da cidade. E uma característica aqui do centro também, né, é toda rua de pedra, e as ruas são bem assimétricas, então não dá para entender, né, onde que entra, onde que sai, também é fácil se perder por aqui, né, pelas ruas. Exato. Outra coisa que a gente estava vendo ali, eu estava vendo um rapaz contando ali, explicando para as outras pessoas, é que a cidade de Paraty, ela é como se fosse um forte realmente, né, por isso que a gente vê muitos fortes pela cidade, por conta dessa época de pedras preciosas, mas eu vi até ele fazendo assim, que se você chegar, colocar aqui os seus olhos, né, bem aqui no cantinho, você não consegue perceber que tem um cruzamento ali, né, parece que é uma coisa só, e realmente tem muito sentido, e isso foi feito justamente para gerar essa tal confusão que a Lu falou, né, a gente acabou até ficando meio perdido por aqui, sem saber para onde a gente vai. Bom, pessoal, e lá no início do vídeo, a gente falou sobre as enchentes, né, aqui na cidade, bem característica, e olha só a marca que tem nas paredes. E outra curiosidade também, né, são ruas de pedra aqui em Paraty, só que elas têm uma característica diferente, ó, elas são caídas aqui para esse meio, porque assim fica mais fácil também, né, para canalizar toda a água. E outra dica aqui, pessoal, é venham ou de tênis, ou de rasteirinha, ou de chinelo, fica muito mais fácil andar aqui. Esse salto não vai dar muito certo, pessoal. E quando a gente anda aqui pela cidade de Paraty, a gente observa que tem casas que são terras e casas que são com segundo andar, né, com sobrado. E isso aqui tem uma explicação. Na época do comércio, né, lá atrás, quando o comércio estava indo muito bem, as pessoas conseguiam ganhar dinheiro e fazer um certo lucro, elas conseguiam ampliar suas casas, né, fazer um segundo andar, fazer o comércio embaixo e morar no andar de cima. E é daí que vem a expressão que, nossa, fulano subiu na vida, porque conseguiu ganhar mais dinheiro e fez o seu segundo andar. Então, conseguimos observar isso aqui, olha. E o gostoso aqui de Paraty, do centrinho, acho que é justamente fazer isso, né, sair caminhando, aproveitando a cidade, que é muito gostoso, se perder pelas florzinhas. Eu mesmo não sei onde que a gente entrou, onde que a gente saiu, né, o que que a gente fez aqui, essa aqui é a graça. E agora a gente vai esperar que já está anoitecendo e a gente vai mostrar pra vocês uma outra Paraty. Pois é, e a gente está num lugar aqui, pessoal, que daqui a pouco a gente mostra novamente, mas tem vários carrinhos de lanche aqui, pipoca, vários barzinhos com mesinhas e você vai andando pelas ruas e vai aparecendo várias opções pra você tomar alguma coisa, pra você comer alguma coisa e se divertir na noite também. E aí, como já estamos com fome, né, paramos aqui nesse restaurante, bem bonitinho nessas mesinhas aqui. Prosa. Prosa, bar, prosa, restaurante. Não, prosa, bar e restaurante. E a gente vai comer por aqui. Vamos ver o que a gente vai pedir, o que a gente vai tomar, está um calorzão, né. E o brinque tradicional aqui da cidade também, que é o Jorge Amado. Ele leva a cachaça Gabriela, maracujá e limão. Gente, muito bom, vale a pena experimentar, bem levinho. E aí, como já está? E aí, como já está? E um novo dia começando aqui em Paraty. E se você está chegando no nosso canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo. Nós moramos aqui, ó. Essa é a nossa casa. Nós moramos aqui nesse motorhome. Já aproveita também e se inscreve no nosso canal para acompanhar as nossas aventuras, porque nós estamos viajando o Brasil e mostrando para vocês vários lugares belíssimos. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? É isso aí. A gente ficou hoje de manhã aqui fazendo alguns trabalhos. O tempo estava bem ruim, né, amor? Estava bem ruim, choveu pra caramba, estava super nublado. Mas fomos presenteados com uma tarde linda. Aqui está um sol maravilhoso. Olha só que dia lindo que está. E eu quero aproveitar esse dia lindo para mostrar para vocês esse lugar que a gente está. Porque nós estamos num lugar incrível, que não é só um camping. Na verdade, é principalmente uma pousada, né? Mas eles também aceitam motorhomes. E eu queria deixar essa recomendação maravilhosa para vocês, que é aqui da pousada Rio Paraty, que a gente está. Fica na beira do rio, um lugar sensacional. Olha só este lugar. Que coisa mais linda, pessoal. Aqui fica a área dos quartos, né? Também fica a área onde as pessoas tomam café da manhã, que é na beirinha do rio. Esse cantinho aqui. Eles têm um café da manhã muito gostoso. A gente teve a oportunidade de experimentar. Vou colocar algumas imagens para vocês aí. E olha só. É um cafezinho que você toma na beira do rio. Um rio lindo. E a gente também tem aqui uma área de lazer da pousada. Onde tem aqui umas cadeirinhas para você ficar sentado, curtindo. Temos uma piscina maravilhosa ali. Ducha. Tem churrasqueira. Então tem toda uma estrutura aqui. Bem familiar. Bem gostosa para você ficar. Super relaxante. Aceita pet. Eles são pessoas muito legais. Então fica aqui a nossa recomendação. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o contato deles. O site deles, onde você pode entrar. Você pode ver fotos dos quartos. Você pode consultar os valores. Já ver disponibilidade de data. Eles foram extremamente carinhosos com a gente. Então fica aqui a nossa recomendação e agradecimento pela recepção que tivemos aqui na pousada Rio Paraty. Bom, e agora a gente vai aproveitar aqui um pouquinho a estrutura de toda a pousada. A gente tirou esse dia para ficar aqui. Já trabalhamos um pouquinho da manhã. E agora, final do dia, a gente vai curtir todo esse lugar que é muito bonito. E agora, final do dia, a gente vai começar a fazer. Bom, estávamos curtindo ali na área da piscina, sentadinhos ali. E aí veio uma chuvona. Está chovendo para caramba fora. Nem rolou a piscina. Nem rolou a piscina, mas a gente ficou ali curtindo. E aí aproveitamos para fazer uma jantinha que leve, um omeletinho com legumes, saladinha. E torcendo para amanhã o tempo está bom, porque a gente tem um passeio de lanche agendado. E esperamos que tudo dê certo, que amanhã o dia amanheça legal para a gente poder mostrar tudo isso para vocês. E também para poder desfrutar dessa experiência que é incrível. A gente já viu várias imagens, então tomara que dê tudo certo. Nos vemos amanhã. Muito bom dia, pessoal. Já começamos o dia aqui na correria, arrumando tudo. E olha só, hoje tem muito sol para a gente. Estamos saindo de casa. Estamos ali indo para a porta da pousada para encontrar o nosso táxi. Então, estamos indo lá para a frente da Igreja Santa Rita, onde a gente começou esse vídeo, para a gente poder encontrar a nossa lancha e fazer um passeio em tudo. Simbora, galera. Muito bom. Bom, pessoal. Já estamos aqui na nossa lanchinha Mar do Cilar. Adorei o nome da lancha, né? Muito bom. Muito top. Estamos aqui com o Caio. O Caio vai levar a gente. E, pessoal, aqui em Paraty tem um lugar assim que é incrível. Eu vi as fotos. Nossa, e eu nem sabia que isso daí existia no Brasil. É o único fior de brasileiro. Para quem não sabe o que é fior de, né? É um braço de mar assim que entra e é rodeado por montanhas. Então, é muito bonito. E aqui o fior de se chama Saco do Malanguá. São oito quilômetros de extensão e mais ou menos dois quilômetros de largura. E é para lá que estamos indo, né? É, pessoal. E eu que achava que só tinha fior de na Noruega. Estamos em Paraty, no Brasil. E a gente vai ver um fior de incrível. E eu já descobri que a água de lá é cristalina, né? Nossa. Então, a gente vai conseguir aproveitar bastante o dia de hoje. Vai rolar uns mergulhos. Eu estou muito ansiosa para conhecer esse lugar. Com certeza. Porque pelas fotos é incrível, mas pessoalmente é outra experiência. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos que vamos. E aí Olha só a cor dessa água, dá pra ver o fundo, galera. E aqui não é raso, hein? Porque aqui tem um aquário natural, que a gente consegue ver muito peixinho. Então a gente vai dar um mergulhinho aqui, vamos ver como é que é. E daqui a pouco a gente continua esse passeio. Bom, pessoal, e aqui, ó, é bem a abertura do Saco do Mamanguá. A entrada, né? É, a entrada, já estamos nele, né? E muito legal. Aqui, pessoal, tem mais de 30 praias, tá? Aqui pelo Saco do Mamanguá. Essa daqui é a Praia do Buraco. Aqui, ó, é a Praia do Sobrado. E mais ali na frente também tem a Praia do Engenho, que é uma praia ótima pra mergulho. A gente vai fazer uma parada lá depois também. Mas pausa para o drone, né? Porque a gente tem que captar todas essas imagens aqui desse lugar incrível. Tchau, tchau, tchau. Que lindo! E esse ponto aqui também, né? Esse outro ponto da região é um cartão postal daqui. Porque lá é o Pico do Pão de Açúcar, né? Dá pra acessar lá em cima através de uma trilha que é feita ali pela prainha do Cruzeiro. Se eu não me engano, são um quilômetro e meio, mais ou menos, de trilha. Uma trilha bem íngreme, uma subida bem boa. Mas olha, vale a pena. Porque lá é o melhor ponto, assim, pra ver todo o Saco do Mamanguá, pra tirar fotos. Hoje não vamos, né? Não. Nós estamos de chinelo, não viemos preparados pra isso, mas fica a dica. Deve ser bem lindo. E essa outra prainha aqui, pessoal, é onde foi gravado o filme, o Crepúsculo, né? Da Saga. É o Crepúsculo? É esse? É esse terceiro mesmo. É. Bem legal. Nossa, aqui é muito lindo. É a cor do mar, não precisa nem falar, né, pessoal? Olha só. Essa água. Surreal. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, acabamos de chegar aqui no restaurante do Dadico. Nossa, foi uma recomendação que a gente teve aqui de Paraty, imperdível. Restaurante muito top. E agora a gente vai lá de festa, né, conferir tudo isso. E além de ter sido, de termos recebido muitas recomendações daqui do Dadico, olha esse visual de fundo desse lugar. É sensacional, cara. É sensacional. É uma experiência única. E é por isso que a gente quis vir aqui também, né? Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Olá, pessoal. Quanta coisa deliciosa. Nossa, vamos provar tudo agora, né? Como é que é? Depois de comer tudo isso, a gente só aproveita a risa, né? Aí a Luana falou que tava com preguicinha, né? Depois do almoço, que deu moleza. Olha só o que que tem aqui, ó, no restaurante. Deitadinha. Dá pra dar um cochilinho de frente pro mar, né, amor? Nossa. Cochilo top, hein? É, cochilo de luxo aqui, né? Olha que beleza. Pessoal, acho que vale fazer uma consideração também do restaurante. Ali a gente começou a comer e nem falou muito. Mas assim, a comida é muito saborosa. Nossa, o camarão, né? É delicioso. Tudo muito fresco. Eles têm uma farofa de banana também, que, meu Deus do céu, sério, o peixinho também que veio. Tudo super fresquinho e uma comida de uma ótima qualidade também. Então, super recomendado. Recomendadíssimo. E foi legal, porque assim, eles estavam contando pra gente a história aqui do lugar, que eles começaram só com essa casinha aqui atrás, servindo alguns barcos que paravam, né, na temporada. E as pessoas foram pedindo pra eles, poxa, faz uma guarnição, faz um arroz, faz tal coisa. E aí eles foram aumentando e foram fazendo o restaurante e construindo tudo isso aqui. E tudo começou há 18 anos. 18 anos atrás. Então tem uma tradição imensa isso aqui. Vale a visita, viu, pessoal? Recomendadíssimo. E aí E aí E aí E aí É, pessoal. Estamos aqui na praia do buraco. Mais uma parada pra mergulho. Exato. E a praia literalmente tá só pra gente. Olha isso. Que privilégio, cara. Sério. E olha a cor desse mar, pessoal. Surreal, surreal. A gente vai... Nós vamos beirando esse cantinho aqui, ó. Vamos fazer um mergulho. Vamos ver o que a gente vai ver, né? Que dia abençoado e que lugar abençoado. Espetacular, espetacular. É, galera. Tá aí, ó. Cantinho abençoado aqui. Só a gente. Praia do buraco. Mergulhinho bom, né, mano? Nossa. Cara. Lindo demais. Muito peixinho. A gente foi pra aquele cantinho ali, pessoal. Nossa, muito peixe. Estrela do mar. Água extremamente transparente. Muita estrela do mar grandona. Muito peixinho. Até uma água viva, né? Água viva gigante. Cara, que paz, pessoal. Que paz esse cantinho. Pessoal, e eu tava aqui falando pro Rô. Dá vontade de filmar tudo, tudo, tudo. Porque é tudo muito encordível. É tudo muito lindo. Esse lugar é um paraíso, galera. É. E assim, a gente realmente queria filmar cada segundinho aqui com vocês. Só que não vai dar, né? Senão vai ficar muito take. Eu acho que aí vocês já conseguiram ter uma boa noção de quão especial é esse lugar. Mas assim, ó. Acho que não chega nem aos pés, né? Nada perto do que realmente é. Do que realmente vivendo tudo isso. É surreal. Vale muito a pena. É um contato, assim, extremo com a natureza. E assim, é um preenchimento extremo de paz. Olha só. Meu Deus do céu. Olha aí. 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 Esse lugar é incrível. Sério. A gente já falou, mas não dá vontade de parar de refir, cara. Esse lugar é um paraíso. E assim, tudo no Brasilzão, né? A gente nem precisa ir para o outro lado do mundo para descobrir que tem coisa tão bonita. Pois é. Estava falando para lugar há pouco, cara. A gente já foi para a Tailândia e olha, o mar daqui é muito claro. É muito claro mesmo. Assim, comparável ao mar da Tailândia, cara. É muito incrível. Que coisa linda. Olha a cor dessa água. Mais um ponto. Nossa, que o Caio aqui que nos trouxe. Meu Deus do céu. Nossa, está mostrando só a beleza para a gente. Cara, olha a cor dessa água, pessoal. Aqui é a Lagoa Azul, galera. Nossa. Ponto para fazer mergulho também. Excelente, ó. Acho que não vai ter jeito, né, amor? Vou ter que dar uma caidinha. Vamos cair. Que coisa linda, cara. Para fazer mergulho também. É isso aí, pessoal. Nosso passeio está chegando ao fim. Cara, que surreal esse passeio de novo, né? Foram horas incríveis, né? Meu Deus, a gente nem viu o tempo passar. Seis horinhas de passeio. Seis horas que foram longas e muito legais. E lembrando o seguinte, pessoal. Esse passeio de lancha que a gente quer agradecer em primeiro lugar, né? O Marcelo, da lancha Largo Doce Mar. E foi o nosso grande parceiro aqui nesse passeio. A gente pode mostrar para vocês todos esses pontos aqui também de Paraty. O quanto esse lugar é lindo. O quanto vale a pena você vir para cá. A gente vai deixar aqui na descrição o contato do WhatsApp dele. Também o Instagram dele para você procurar as informações. Para você bater um papo com ele. Para você pegar as informações com ele. E lembrando que esse passeio aqui, pessoal. Essa lancha, ela cabe sete pessoas, né? Sete pessoas mais o marinheiro. Tem aqui snorkel, né? Eles trazem um cooler com gelo, com água mineral. Você pode escolher o seu roteiro aqui dentro da Baía de Paraty. Eles também têm recomendações incríveis. Então, vale muito, muito a pena. E por que a gente também não vai falar de preços aqui, né? Porque, gente, o preço depende muito. Do dia da semana, se é temporada ou não. Se é feriado, se não é. Se é feriado, né? Então, são muitas variáveis. Então, por isso que a gente também não vai nem comentar sobre os valores aqui da lancha com vocês. Exato. Mas é só mandar um WhatsApp para ele. Que ele passa o valor para vocês. Passa todos os detalhes do passeio. E olha, pessoal. Vale muito a pena. De novo. Vale. Conhecemos lugares paradisíacos. É isso aí. A gente fica muito feliz de poder mostrar todos esses detalhes para vocês. E estamos chegando aqui, ó. No nosso ponto de partida. Na igreja de Santa Rita. Valeu, Caio. Até mais, cara. Passeio incrível também. Vou deixar agradecimento aqui para o Caio. A equipe deu da gente o dia todo. Poxa, que pessoa incrível. O cara teve um super carinho com a gente. Estamos chegando de volta aqui, ó. Não é um rio. Mesma fala do começo do vídeo, né? É mesmo. Isso aqui não é o rio. Isso aqui são as ruas de Paraty. Alagadas por conta da maré. E voltamos aqui ao nosso ponto de início, né? Onde a gente começou o nosso vídeo. E pessoal, lembrando também, tá? Que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. O contato do restaurante do Dadico, tá? Que realmente a experiência é sensacional. E você pode casar as duas coisas, tá? Fazer o passeio de barco. Fazer o almoço lá no Dadico. E depois continuar fazendo o passeio, né? Que é surreal, cara. É verdade. E também vamos deixar o contato aqui embaixo na descrição do vídeo. Da pousada que nós estamos ficando. A pousada Rio Paraty. Que inclusive ontem, né? Tiramos um dia inteiro só pra curtir a pousada. Porque realmente é um lugar, né? Muito incrível, muito gostoso. Sim, e fica o nosso agradecimento a eles também. Por essa grande acolhida que eles fizeram por nós, né? A gente tá lá, a nossa casinha. Eles cuidaram super bem da gente. A gente deixa aqui o nosso agradecimento também. Bom, pessoal. E do mesmo lugar que a gente começou esse vídeo. É de onde vamos terminar também esse vídeo, né? E vocês viram que aí no total foram dois dias, né? De passeio, de programação aqui por Paraty. E a gente vai terminar esse vídeo, pessoal, com uma dor no coração. Mas uma dor no coração. Porque dá vontade de ficar aqui por mais uns dez dias, assim, fácil. É verdade. Aqui em Paraty. É verdade. Porque a cidade, sério, é surreal. É incrível esse clima histórico misturado com mar, misturado com montanha. É, aqui tem de tudo, pessoal. Tem de tudo. Como a gente falou no início do vídeo, né? Tem história, tem belezas naturais, cachoeira, praça. Tem gastronomia, né? Aqui no Centrinho. Então, é, nossa, uma cidade, assim, excelente, né? Muito gostosa. Exatamente. Então, a gente encerra esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já aproveita, deixa um like aqui pra gente também. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita também. Se inscreve, acompanha os nossos próximos destinos aí pelo Brasil. Ativa o sininho aqui embaixo. Pelo Brasil, né? Brasilzão. E já ativa o sininho também. E a gente se encontra, então, nos próximos episódios. Sempre com muita paz. Muito amor. E muitas viagens. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.